FURÃO Ele come frutas, bichinhos, carne E ele também, ele gosta de viver da grama, dos buracos, perto de rios Eles adoram furar a terra Eles gostam, e esse acidente, que é acidente da mata Pegou fogo da mata Os caçadores estão matando Também, os caçadores, eles estão atalhando os furões Eles estão atropelados por carros, caminhões, montos E também, ele gosta muito, muito, muito mesmo De viver em matos perto dos lados Para ele, eles também gostam de fazer buracos Assim, de preto com amarelo Também pode ser verde com preto Só verde E também pode ser branco com preto O furão, como você é? Me explica como você é A gente é bem comprido e com bastante pelo Verdade E seus olhinhos? Que cor são? É vermelho e preto E os dentinhos? São afiados São afiados Muito bem O que ele gosta de comer? Fruta Bichinhos Pequeninhos Carne Hum, que delícia Ele come carne? Come carne Ele é carnívoro, lembra? Lembra Ele é mamífero Ele come leite também? Não Você vai tomar leite quando ele nasce Só quando ele nasce Da mãe Da mãe dele Ele come banana Olha lá, ele come banana E ele pode fazer coração Ah, ele faz coração Chuva Como que ele é? Ele é lento? Ele é brincalhão? Como que ele é? Brincalhão Ele é agitado E ele corre bastante Isso, ele é agitado, ele é rápido Ele é curioso Não é? Ele gosta de subir Isso, ele gosta de subir Ele é bom pra criança Ou ele é ruim pra criança? É bom pra criança Ah, então tá bom É... Ele vive... Ele vive até quantos aninhos? Dez Dez aninhos Ele pesa quantos quilos? Dez Um... Dois... Três... Quatro... Cinco Cinco Ele é isso É... Un.. deh.. Legenda por Sônia Ruberti